E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Joel. Eu sou o Elton. Galera, a gente veio trazer um vídeo hoje, 3 em 1, cara, já faz um pouco de tempo que a gente não traz 3 em 1. Mas a gente veio reagir hoje, galera, de 3 canais diferentes. O primeiro é o rap do Yuji Itadori. Isso, Jujutsu Kaisen. Receptáculo. De Sakuna. De Sakuna. De Darui. E cara, a gente tá assistindo esse anime, provavelmente a gente vai pegar spoiler. Se você não ouviu ainda, nosso react tá aí. Infelizmente a gente pegou uns direitos autorais e tivemos que deixar. Tipo, quase não dá pra ver. Mas se você quiser, vai lá dar uma força. Deixe aquele like que é pra gente trazer o segundo episódio. Eu não ligo pra spoiler, então... E o segundo que a gente vai ver é o rap do... Do Gon. É, Hunter x Hunter. Junkengu. Do Taqueiro Produção Hero 8. Ander, cara. O terceiro é o rap do Trafalgar. É, Trafalgar de Lau. De Lau? Não, eu não sabia que tinha um D no nome dele, não. Não lembro. Don Lau. Não sei. Só lembro de Trau... Não, é D é o sobrenome D. É D, né? Tipo, uma parada de One Piece. One Piece. A vontade dos D, eles falam essas paradas. Tipo, um sobrenome que marcou muita história. Não tem durante... Não sabia dessa. Cirurgião da Morte. Mas eu não lembro que o nome dele tem o D. Eu lembro que é só Trafalgar Lau. Eu nunca assisti o anime, né? Então... É tipo, o nome do Luffy é Monkey de Luffy. É verdade. Verdade. Tem o D. Estranho. Por isso que, tipo... A galera gera uma expectativa muito grande em cima do Luffy. A galera... O do mundo de One Piece por causa do D no nome. Aham. Interessante. Barba Negra tem o D. Como assim? É Marshall de Tietchan. Negócio assim. E conhecido como Barba Negra. Não sabia, cara. Galera, como sempre, o link vai estar na descrição de todos os vídeos, tá? Se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam no nosso canal. Verdade. E a gente vai lá. Play. Esse é do Darui. Do Itadori. Isso. Vamos pegar um spoilerzinho aqui de boa. Darui, cantamos muito, como sempre. Aumentou o volume. Tá no máximo. A gente só assistiu um episódio, galera. Então vai lá. Deixa um like que é pra gente fazer o segundo. Isso aí, velho. Eu devo ajudar os outros por ser fortes. Esse foi o desejo do meu bom antes de morrer. Eu enrei o ralo, então. Vou sobreviver. O Darui canta muito, cara. A maldição. Despreocupado eu vivia. Vocês sabem do meu destino real. Tão ingênuo antes conhecia o sobrenatural. Vivia na ilusão, achei-se forte. Mas quando o meu fã se foi, eu descobri que eu temo a morte. Não posso viver assim, eu sei que esse é meu fardo. O desejo do meu vô agora carrego comigo. Meus amigos com um objeto amaldiçoado. Eu coloquei meus amigos em perigo. Na posse de um objeto. Energia negativa gera um monstro amaldiçoado. Meus amigos vão morrer. Que impressão é essa? Eu não posso ficar aqui parado. Mas se o desejo do meu vô, eu posso até estar com medo. Mas vou ajudar os outros. Eu prefiro morrer salvo na alguém. Que morrer com esse arrepentimento. Tem muita pegada do indigno, cara. E não é assim que eu vou morrer. Porque eu sou tão fraco. Se for pra todos proteger o preço eu paro. Eu não vou morrer aqui. Seu desejo ser ao lado. Apesor pode ser o amaldiçoado. Não posso ceder a maldição nenhuma. Do meu corpo eu carregarei. A alma te exocora. Não posso ceder a maldição nenhuma. Tem que ter uma levada muito legal nessa parte. Eu não posso machucar ninguém que for importante. É franco. Eu não posso ceder a maldição nenhuma. Sucuna. Eu falei sagrada. Não posso ceder a maldição nenhuma. Eu não posso ceder a maldição nenhuma. Mesmo que no fim eu vá morrer. Então vou doutor de volta. Todo corpo, cada alma agora será destruída. O selo foi rompido de um tempo distante eu venho. A causa da destruição é a ambição da minha vida. É a glória do meu corpo. O que tá acontecendo? Esse moleque maldito a minha alma tá prendendo. Vou te prender por completo seu lamento corporal. Para que no fim eu morro e leve você no final. No colégio Jutsu, eu irei aprender a enfrentar maldições do jeito assim com você. Já sei como vou morrer. Honrando seu desejo sem me arrepender. Mas como isso é possível se eu quase matei um amigo. Maldito o que você fez comigo. Conserta meu coração mesmo que eu recusei a proposta. Não aceitarei nenhuma condição imposta. Jumpei o que você fez. Seu ódio não justifica tirar uma vida. Mas eu não pude ver. Sua dor tá com comigo. Não tem mais volta. Não pude salvar meu amigo. Você vai morrer. Vai ser mais do exorcismo. Eu vou massacrar você. Pelo que me fez fazer. A minha fúria ardente. Não preciso do sucuna. Punho divergente. Eu posso ceder a maldição. Nenhuma. No meu corpo eu carregarei a alma de sucuna. Até achar cada dedo. Tem que eu morra no fim. Não posso machucar ninguém que for importante pra mim. Então eu não posso ceder a maldição. Nenhuma. No meu corpo eu carregarei a alma de sucuna. O meu força desse moleque. Não se depender de mim. Sou feiticeiro jujutsu. Meu nome é Tato Ryojin. Muito show né cara. Deixa eu ver. É bem que a... Não. Muito legal. A gente nunca viu nenhum outro rap desse personagem. Não é Wellington? Não. Eu acho que não. Edição. Yandai, Mintambi, Tega, Otega. Igual a Enigma. Instrumental, Letra, Voz, Instrumático do Darui. Caraca. Muito bom cara. Refrão ficou bem... Não. O refrão ficou muito show. Chiclete tá ligado? Muito bom. Bem construído velho. Tipo assim a letra. Ele tá cantando a música. Verdade. O Voz como sempre o Darui canta muito. É o que eu falo. A voz dele parece muito com a do Enigma. E a galera comenta assim. Eles são irmãos. Eu não sei a verdade. É verdade. Mas muito legal. Teve uma parte ali que ele cantou como se fosse os dois. Tipo o Itadori. É. Ficou bacana. O Itadori de sucuna né. E o Itadori. Ele cantava uma parte de um e o de outro. Ele fazendo tipo as duas interpretações ali dos dois. Ficou muito legal velho. Um dizendo que vai possuir o outro dizendo que não vai deixar. Muito da hora. Poucos spoilers eu considero né. É verdade. Agora eu não sei. Ele vai morrer. Ele falou muito sobre morrer. Ele já sabe como vai morrer e tal. Eu não sei. Eu acho que ele quer tipo morrer e levar a alma do cara junto. Não sei o que é. Verdade. Pelo que eu sei. Mas parece ser um anime muito show né cara. Pelo que eu sei. Vai ser essa luta interna entre eles. Pelo que eu vi né. Vai ser essa luta interna entre eles dois ali durante muito tempo. Eu não sei se eles vão se tornar aliados tipo Naruto e Akurama. Verdade. Não sei. Mas é muito interessante. Pelo que eu vi vai acontecer muita coisa ruim né. Tipo ele machucar o amigo dele. Alguém vai assassinar o amigo dele. Vai buscar vingança. Verdade. Interessante. Então se você é quem quer a gente reagir nesse anime. Prometo que vai melhorar a imagem depois. É verdade velho. A gente vai trazer o possível. Tá ligado. Agora vamos lá para o rap do Gon. Do Taqueiro. Gon é um personagem que eu gosto bastante. O Hero 8 cara. É uma produção de top né. O Hero 8. É um som pesado viu. Som pesado. Play. Escute minhas músicas no Spotify. E o personagem também é. Dá uma aproximativa. Uma aproximativa. E aí Oi, Andy Oi, Andy Bum da s***** Caraca Ó, tem graio Muito restaurado Encontramos um homem Que se disse seu aluno Investigando as formigas Mas precisa ir mais a fundo Eu só queria ajudar Então com ele Fomos juntos Inimigos são as formigas que mexem E nos devemos achar seu ninho Se o vento seu filho só era Então nós vamos evitar Isso é tudo pra dentro, tá ligado? Eu espero uma formiga vir a chegar Pô, que tímido 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 E ainda está vivo Eu sei Nós vamos te rescatar Caraca Caraca Não tornaremos dessa vez Mas não acreditei no que eu vi Nem mesmo no que senti Quando vi Caito ali Uma marionete Então disse que tinha voo Tem a menina Então vai ser agora Não tem de nada Ou você tá morto Vamos uporir Eu me ajoelho pois Não quero aceitar a realidade Mas na real Sempre soube já qual era a verdade Como assim não pode curá-la Alguém por favor socorra A verdade é que O Caito está morto É culpa minha Não, não é reta Pitou Ela que o matou Não foi erro meu A matação do pé é culpa minha Se não fosse pra mim A culpa dela não fui eu Mentirosa Eu vou te matar Mano que voo Que voo Se este for o fim Já não faz mais diferença Agora more para mim De você não terei beira Já que é afim Vou com tudo que restou Você vai morrer Vai show a go Cantar Caraca Vi não quer destruir esse lugar E eu nem ligo se isso for me matar A cada soco O céu irá brilhar E eu só vou parar Quando nada restou Caito Eu fiz como você ensinou Esmaguei o crânio dela Com o meu punho Mas ainda se mexe Então de novo eu vou Seja uma cor Cantar Cantar Se este for o fim Já não faz mais diferença Agora more para mim De você não terei beira Já que é afim Vou com tudo que restou Você vai morrer Vai show a go Cantar Cantar E eu não quero destruir esse lugar E eu nem ligo se isso for me matar A cada soco o céu irá brilhar E eu só vou parar Quando nada restaia A segunda voz tem bastante drive Tô muito cuidado com o gutural mesmo Não A segunda voz ficou muito forte Perfeito, cara Quando ele tá cantando limp Tem uma voz bem suja atrás Com um drivezão bem pesado, tá ligado? Ficou muito da hora Ficou muito legal Essa música ficou muito incrível E cara, esse beat animal, cara Beat animal Bem diferente Uma pegada bem diferente Do que o Taqueiro tava trazendo ultimamente Verdade, cara Mas esse ele amassou, né? Tanto que ele não colocou nada a ver com trap aqui Essas paradas, né? E cara, ficou muito da hora Gostei bastante Ele usou vários flows diferentes O jeito de cantar Essa agressividade no final Que é quando ele... Mais pra dentro que tu falou, né? É, ele tá cantando pra dentro Ficou legal Cara, muito da hora Bem diferente Uma pegada da hora A parte também que você falou Que ele veio agressivo Ficou muito legal Teve uma hora que parou o instrumental E ficou só a voz dele E depois voltou o beat Cara, esse grave Sojo, tá ligado? Fica muito da hora Muito legal Cara, e... Sabe o que esse grave me lembra? Esse grave me lembra? Ou esse grave suja Me lembra? Um cantor que eu gostava bastante antigamente Que era o... Ghost Man Aham É, que usa Eles tinham graves um homem sujo assim, tá ligado? Que usa muito Verdade, cara Verdade E aquela parte que ele, tipo Tá interpretando a raiva do personagem do bom Cara, isso é muito legal, né, cara? Muito legal de se ver O Taqueiro mandou muito bem nessa daqui Verdade Verdade Galera, a gente... Sem mais enrolação O vídeo não ficar muito longo Já vamos pro... Pro terceiro Que é do Bazar, cara Cara, o Lau é um personagem muito incrível, cara De One Piece Estiloso, tá ligado? E a gente vai lá Play it É uma história bacana O senhor e o Jean da Morte O fruto dele é muito apelona, cara É o que, tipo... Corta as pessoas O tempo muda Bota o pé num lugar Cabeça no outro Cabeça no outro Ah... Entra lá e depois se quebra Depois se... Oh... Irmã tudo vai ficar bem Socorro Na busca de ajuda Vejo o meu pai morto E minha irmã... Eu sou cara toda Certa de branca Não importa quem sou Não tem importância Porque nada me restou Vocês não terão perdão Quer me cassem ou não E nada será em vão Vou matar o coração Me vejo perdido Então me alinho Ouço no shot Andando lado a lado De quem é o mais do amor De quem é o irmão Do... Do Dom Flamengo Do Dom Flamengo Do Dom Flamengo Do Flamengo mais bom cara E perdão agora sou seu inimigo Ironia do destino Aquele que eu sempre desejo E morto morreu pra me salvar Me fez com o meu Belpenome Pra que eu possa viver Se sacrificar Não irei parar Até que todo o céu possa vingar Assim como salvo a sua verdade Eu também posso Retirar Capitão Os piratas do coração Faço parte da pior geração Na sala de cirurgia Decreto no corte Eu sou tranfogar de lá A cirurgia do amor Na sala de operação Eu quem dito as leis O seu destino tá na minha mão Eu desmonto e remonto Chamo! Troca posição Então se você vive ou não É a minha decisão Tantos anos se passam Mas minha raiva não é cessada Marine Ford eu salvo o loop Logo após a aliança formada Aquele dia não esqueço Virgos somos imparáveis Do início a nova era Pois eu quebrei as engrenagens Dozei a ascensão E só rechei de bucã Levo sem coração Se essa marinha cai Essas suas minhas intenções Esse é o meu destino Eu não gosto de sua fábrica de smiley de do Flamengo Eu queria voltar no tempo E consertar todos meus santos Pelo que fez esse povo dofi Você foi cobrando Nosso próximo plano é pra matar o Yoko E os outros dos sexo Nos esperem caindo Caraca! Trovão dando aqui Se eu possa brincar Se como salvo a sua vida Eu também posso retirar Capitã Os piratas do coração Faço parte da pior geração Nessa loja cirurgia Decreto no cor Então chaga de lá A cirurgia do amor É Tão chuva Será Tão chuva Tão chuva Parece demais Cara E se technique Matcha a letra Lága o dele também A cirurgia do amor Desceram os piratas do coração Ou de te abri a geração Na sala de cirurgia Te quer tudo o coração Soca de lá A cirurgia do amor Foi legal O corticinho não é? Muito show Cara Curti, curti, curti o instrumental Pois é, tipo, veio com uma bateria Bateriazinha ali, né? Eu acho que não é uma bateria Mesmo, tipo, algum programa Pelo que parece Edição Deco, cara Manda muito, eu dou muito Na edição Altega também, na Thumb, né? Ele faz muito Faz muita Thumb, cara A voz do Darui é muito boa, né? Muito boa, tá melhorando Eu percebi que tá melhorando bastante, deixa eu ver Ele já tá com Darui não, pô, é Bazar, tu falou errado É, Bazar 103 mil inscritos, né? É um canal que ele começou Depois que ele já tinha um canal grande, aí ele parou E conversou outro, cara, muito da hora Ver o canal dele crescendo de novo, assim Muito bom, antigamente acompanhava Bastante o Bazar. E eu gostei, velho, tipo, dessa Parte do, faço parte Da pior geração, tá ligado? Eles tão se destacando bastante No refrão, assim como a gente fala do Enigma O refrão muito bom, o do Darui Nesse react que a gente fez também ficou muito bom E do Bazar também, cara, um animal E, cara, como eu já falei, o personagem É muito bom. O personagem eu não conheço, mas Bem triste, né, velho? Tipo, ele queria matar O cara lá, depois o cara morreu pra salvar ele Aí ele ficou com raiva do Doflamigo Conseguiu matar ou não o Doflamigo? O Doflamigo, quem derrotou o Doflamigo É claro, ele se aliou ao Luffy Quem derrotou o Doflamigo foi o Luffy Mas, aliás, o Luffy salvou ele Porque o Doflamigo ia matar ele Então ficou, tipo, como se fosse Eles da aliança ganharam do Doflamigo Atualmente eles tão em um ano Que é onde o Kaido está Que é um dos imperadores Estão querendo matar o Kaido E ele entrou, tipo, do Chichibukai, não é? Tipo, ele faz parte de um... Eu acho que ele vai se tornar um Yunkou Porque vai ficar muito bagunçado Praticamente tá desmanchado já os... As questões dos Chichibukais Principalmente o cara do Luffy Que o Luffy saiu derrotando um bocado O que não derrotou são, tipo, aliados dele Por exemplo, a menina que é apaixonada por ele Sim, a... Uivazinha? Não, pô, a que é... A que é... Tchichibukai Que é, tipo, a mulher mais bonita De um artístico Esqueci a nome dela, cara Esqueci a nome da mulher, cara Que é tipo a Medusa É, ela... Ela, deixa eu ver... O Mihawk, mais ou menos, é, tipo... O Mihawk é muito amigo dos Chances Então eu acredito que ele não vai mexer com o Luffy Muito difícil Então é... Eu acho que vai ser, tipo... Quando... Depois de um ano Com certeza o Luffy... O Luffy... A galera vai derrotar o Kaido É o anime do Luffy, né? É Então... Vai derrotar o Kaido, com certeza E a... E a Big Monk Que tá lá em um ano também Acho que a aliança deles vão conseguir derrotar E tipo, vai ficar bastante espaço, né? Não sei se talvez Se o... O Lao vai ser o Imperador Aqui uns dias Enfim, não é, cara Só esperar aí Um pirata, tipo, da pior geração Acho que talvez o que mais se destaca Depois é o Luffy Caralho, cara Legal, né? E a fruta dele é muito show, né, velho? Muito boa Muito tapelona também, cara Muito da hora É isso aí, galera Se você gostou da nossa geração Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Até o próximo vídeo Tchau, tchau Comenta aí também Tchau, tchau